Música Salve galera, eu sou o meu total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos trazendo mais um vídeo pesado no canal, mano E dessa vez o Voyageira está de volta, velho E hoje o rolê vai ser com ele, tá ligado? O Voyageira está top, ali pintado, tá ligado? Os contagirão lá dentro O Voyageira voltou, retornou E o Voyageira agora está pesado, tio Está filezinho, o negócio está monstro Galera, fazia tempo que a gente não trazia vídeo com o Voyage Então decidimos trazer O Voyage está de volta, tá filé, gastamos uma nota Mas valeu a pena, está de volta aqui E vamos fazer clicar no vlog E galera, batemos 8 mil inscritos no canal Você é louco, velho, sem palavras tudo isso aí Obrigado de coração a todos Eu vou fazer um vídeo especial logo, logo Vai estar estralando no canal, demorou, galera? Vamos deixar o seu like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral, mano Esse vídeo vai vir pesado, muito obrigado pelos 8 mil Quem me apoiou sempre, é sem palavras Obrigado de verdade, então vamos pro vídeo, mano Porque esse vídeo vai vir pesado Vamos dar uma partida aqui Voyageira, mano Olha como que está, o bagulhozão está aqui, né, tio Vamos saindo aqui Espero que vocês curtam aí, hein, galera É nóis, mano Barulhão, mano Olha o barulhão do Voyage Você é louco, tio Dessa vez estamos com o Voyageira de volta nas mãos, galera Estamos com o Voyageira E galera, batemos 8 mil inscritos no canal, velho É sem palavras tudo isso aí que está acontecendo comigo, tá ligado? Muitas realizações de 2019 Muita coisa que eu consegui, tá ligado? Só agradeço, mano Vamos estralando aí de Voyageira 85 Voyageira ficou sumida um tempão aí no canal Mas voltamos com tudo, velho Voltamos com tudo Voyageira está filé Está de volta E logo, logo vai ter vídeo especial, mano Eu vou bolar umas coisas aí Porque, velho, 8 mil, velho É muito difícil você conquistar, tá ligado? Então vale um reconhecimento, né, mano? E o Voyageira? Quem sentiu saudade aí, mano? Quem sentiu saudade? Já deixa o like Isso aí fortalece demais, mano Nossa, caminhada Foi muito difícil trazer ele de volta Gastei mó nota, velho Falar pra vocês Gastei mó nota, tio Cê é louco Mas voltou, velho Voltou com tudo O bagulho tá fazendo barulho, hein Os tiozão já tudo olha, mano Os caras pagam a pau mesmo, tio Os caras pagam a pau Porque o Voyageiro é monstro, velho O negócio é monstro O motorzinho ainda está frio, tá ligado? Está meio friozão Mas vai se ajeitar, mano Tá ligado? Aqui é a oficina dos Turbeira, mano Tá ligado? Peraí, galera Meu som aqui não tá ligando, tá ligado? Vou colocar o bagulho aqui do... Vamos nessa, cara Vamos nessa, cara Pensa que não O bagulho puxa, pai O bagulho dá umas puxadas lindas Fazia tempo, hein? Que a gente não pegava o Voyage Dava aquelas puxadonas assim, mano Saudade mesmo Cê é louco E o barulhão tá como? Estralando Estralando sempre, né, velho? Não pode parar Isso aqui é a minha alegria É, pra quem não sabe aí Todos os meus vídeos aí do canal Tudo começou pelo Voyage Se não fosse o Voyage em 85 aqui, velho Eu não sei nem o que seria de mim, mano Tá ligado? Porque isso aqui abriu muitas portas pra mim, mano Me ajudou demais Eu fico até sem palavras de falar desse carro, velho Fico até sem palavras Porque só que Quem tem sabe Como que é, mano Que é um carro enquadrado desse Restaurar ele desde o começo É muito difícil, velho Muito difícil mesmo Mas estamos na luta Nunca desistimos Sempre corremos atrás Pra Arrumar alguma peça Atrás de alguma peça Tá ligado? Nunca parei De sonhar Sempre sonhando E realizei, mano Consegui realizar Graças a Deus Não foi fácil Nada é fácil nessa vida Mas a gente não pode desistir de nada, velho Se Se tiver difícil alguma coisa Vai pra cima E alguma hora As coisas clareiam, velho Eu nunca sonhei Que eu ia ter outro carro, velho Sempre sonhei que eu ia ficar na mesma Tá ligado? Mas aí Surgiu a oportunidade dos vídeos e tal Aí eu comecei a juntar dinheiro Fiquei uns sete anos juntando dinheiro E consegui comprar outro carro Foi difícil Também gastei bastante dinheiro no Voyage Quem não sabe O Voyage Quadrado aqui Quando eu peguei Tava feio, mano Tava abandonado, tá ligado? Restaurei o bichão E, velho Eu nem acredito que eu bati 8 mil inscritos, galera Sem zoeira Também com dor de garganta Tá ligado? Então por isso que a voz Tá saindo meio estranha Eu acho que vocês perceberam Mas Tá bom, velho Isso aí não vai impedir Da gente gravar, não, filho Vai estralar sempre Não pode parar, né? Então, galera Eu nunca sonhei que eu ia bater 8 mil inscritos no canal, velho Cê zoeira Pensei que sempre eu ia ficar na mesma Pensei que eu não ia passar de mil inscritos Teve uma vez que eu sonhei Que eu tinha batido mil inscritos, velho Eu acordei Era umas 3 horas da manhã Acordei e fui direto no computador, mano Pô, mano Bati 3 mil inscritos, tá ligado? Bati 3 mil inscritos no canal Mil inscritos no canal, tá ligado? Aí abri o computador lá 3 horas da manhã Tinha 200 inscritos, velho Sabe quando ela aperta o coração Você fala Pô, mano Acho que eu não vou conseguir não, mano Cê é louco Acho que não vai, velho E eu consegui, mano Nada é fácil, mano Mas você não pode desistir, tá ligado? Mantenha o foco Porque vocês também conseguem, velho Vou estar sempre fazendo vídeo motivando Vocês, ajudando Aqueles que precisam de ajuda Vou estar sempre aí fortalecendo, mano Você aí pode ter certeza Batemos 8 mil inscritos, mano Sem palavras, velho Fico sem palavras mesmo Porque é muitos anos de luta, velho Várias madrugadas acordado Muita edição de vídeo Muito conteúdo estudado Pra chegar a 8 mil pessoas, velho Muitos vão chegar e falar Pô, mas 8 mil pessoas não é muita coisa Mano, pra mim é, velho Só quem sabe O quanto é difícil Bater 8 mil inscritos Num canal no YouTube, velho É muito difícil, tá ligado? Muito difícil mesmo Nada é fácil, velho Tudo é difícil, mano Chugando tudo, olha Nós com a câmera na cabeça Já quer mandar um sal As novas? É Fica tudo olhando E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho A Gera tá de volta, mano Pra quem tava com saudade Dos carros vlogs de voyage, mano Voltamos aí Estralando sempre Não pode parar, né? A gente já entra no meio do caminho Tem que passar, né, pai? E é isso aí, mano Vamos que vamos É nóis Tamo junto E fui, mano Beijo, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau